Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Vocês gostando do vídeo aí, dá aquele like, dá aquele joinha, podendo compartilhar, pô, agradeço muito, entendeu? Tô aqui na obra aqui, na Zona Oeste aqui, dando continuidade, né? Vamos aterrar aqui, fazer um acesso aqui, ó Até lá próximo, aquela pedra lá embaixo, perda reta ali, entendeu? Tô fazendo um acesso aqui Aí eu vou espalhando agora esse barro aqui, esperando as outras viagens de material chegar Valeu galera, daqui a pouquinho eu volto aí com continuação ao vídeo aí Vocês gostando do vídeo, não esqueçam, dá aquele like, aquela moral lá Não esqueça de compartilhar também com os amigos, com o grupo de zap Valeu galera, daqui a pouquinho eu volto Valeu galera, beleza? Tô voltando aí, finalizando o vídeo, né? Que o Caio começou a cair barro um em cima do outro, aqui não deu pra mim filmar Só que o acesso já tá pronto Eu selei com a esteira da máquina, né? E depois eu só dei uma passadinha de rolo e passei de novo a esteira O material, ele acalmou legal, entendeu? A passagem já tá pronta Vai lá pra trás, a reta tá trabalhando lá atrás, ó, limpando o terreno Pra começar a cair o barro Lá atrás, lá perto do caminhão A reta tá dando uma limpeza lá Valeu galera? Se vocês gostando dos vídeos aí, dá aquela moral Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Entendeu? Gostando do canal, se inscreva lá no canal Valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Maggioli